Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma possível causa de porque seus aplicativos pararam de abrir ou você abre o aplicativo e depois de alguns minutos aparece um erro e ele volta pra tela inicial ou quando você vai abrir um jogo ele nem abre e esse problema pode ser o WebViewer esse aqui é o Moto G6 Play pessoal a um dos aparelhos, eu vou mostrar aqui na Play Store pra vocês eu já deixei aberto ele não habilita nem pra eu desinstalar porque se aparecer o botão de desinstalar, ele só desinstala as atualizações e eu nem consigo desabilitar ele eu vou entrar aqui nas configurações, já tá aberto aí pessoal, eu digitei o Web Android System WebView aqui eu também não consigo, não tem um botão pra eu desinstalar as atualizações eu já procurei em tudo quanto é aqui e não aparece então, às vezes esse aplicativo de System WebView ele acaba atualizando automaticamente isso dá mau funcionamento em alguns celulares vou mostrar aqui pra vocês na Play Store o WebView eu não consigo abrir já o Google Chrome eu consigo se eu desinstalar aqui ele não vai desinstalar o aplicativo ele só vai desinstalar as atualizações quer desinstalar todas as atualizações de chat do sistema Android então, isso deveria estar habilitado no WebView porque algumas pessoas com Motorola eles tem esse problema eu vou mostrar aqui pra vocês que meu WebView de repente desabilitou o botão de atualizar então, às vezes pessoal, você deixou habilitado a opção de atualizar automaticamente e aí o WebView atualiza e em alguns aplicativos ele começa a dar esse mau funcionamento eu aconselho a vocês desabilitar quando você pegar o celular pela primeira vez uma das primeiras coisas que você vai fazer é desabilitar as atualizações automáticas se eu não me engano é aqui ó, atualizações disponíveis a gente clica aqui não, não é aqui deixa eu ver detalhe gerenciar pronto, aqui vai dar uma lista dos aplicativos que estão atualizados vou dar um pause aqui no vídeo pra achar a opção certinha pra vocês pronto pessoal, é aqui ó a gente vai vir aqui em configurações preferência de rede e aqui vai ter atualizações de app automática eu aconselho vocês principalmente que você já teve problema com esse WebViewer não atualizar apps automaticamente por quê? porque isso, além de não atualizar o WebViewer não vai atualizar outros aplicativos então você vai ter um controle melhor dos dados que você está atualizando e tudo mais no caso, como eu mostrei pra vocês eu não consigo tirar as atualizações do WebViewer então eu tenho que esperar a Google lançar uma outra versão do WebViewer que, por exemplo, correções de bugs e melhorias de desempenho mas às vezes um celular ele buga e a gente não pode fazer muita coisa além de esperar essa atualização beleza pessoal, então foi isso alguns celulares ele vai ter a opção de você igual o Chrome desabilitar não desinstalar as atualizações mas no caso do Moto G6 Play a gente vai ter que esperar se a gente tiver esse problema beleza pessoal? espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo